Agora, o que eu gosto mais é dos desfiles de escola de samba, né? Putz, isso eu gosto pra caralho. Porque eu era moleque, era a minha única chance de ver teta, né, bicho? Eu gosto tanto de teta que cultivei minhas próprias tetas, tá ligado? Eu gosto muito de teta. No carnaval eu gosto muito de desfile, mas tem umas coisas que eu não entendo de desfile. Eu vejo eles entrar e sair. A única coisa que eu sei mesmo é que tem um tempo cronometrado pra eles poderem passar na avenida, né? E quando esse tempo tá perto de estourar, meu amigo, é muito divertido, cara. Porque é uma galera correndo, carregando uma muampa, uma fantasia. Parece que alguém chegou na 25 de março e grito, olha o rapa! Até o relógio da EMI eles levam junto, cara. É, muito legal. Obrigado pelo aplauso solitário aí. Se alguém pegou a referência do relógio... Ah, rapaz, eu vou te falar. E outra coisa que rola muito no carnaval é desfile pra uso de camisinha, né? Desfile não, né? Campanha publicitária pra uso de camisinha. Parece que a galera só transa no carnaval, né? Acho que é muito importante isso aí. Já não. Carnaval é tempo que o pessoal transa mesmo, né, cara? Eu tenho impressão com essas campanhas que a galera pensa o seguinte. Chegou o carnaval, o puxador vai pra rua e grita... Olha a pirocada aí, gente! Chora, chora, chora! E vou, 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 vou! Vou o meu quente! Não sei se eu entendi, cara! Eu falei, eu tanta preocupação, por isso que eu fui até pesquisar. Deixa eu dar uma olhada? Porque eu acho que o mês que mais nasce gente deve ser em novembro, que isso é nove meses depois do carnaval. Pesquisei isso na internet, tem lá no site, tá super interessante. O mês que tem mais gente fazendo aniversário, que nasce mais gente é o mês de março, não é novembro. Falei, cara, é um março? O que tem nove meses antes de março? Junho. E a galera preocupada com o carnaval e a rola comendo solta na festa junina, hein? Olá, bicho. Agora eu sei o que eles riram. Toma, cobra! Tem pau de sema. Todas as referências estão lá, cara.